Música 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 Não os saibam de verdade, o Enquanto de sete altos da batalha Não os saibam de som, é da crise de batido Por trás do desconforto do que caimam É porra, a brinda da venda é seno Tá valendo, tá valendo! Tá valendo esse velho? Tá valendo esse velho? Tá valendo, tá valendo! Upar aí, vamos laывать e se nó Oonca o dinheiro, o dinheiro é só mais um Ó, quero do vagabundo! Ó, quero do vagabundo! Ó, quero do vagabundo! Ó, quero do vagabundo aí! Bêbado, ó, marfugio Ronaldo Cabeleireiro, cabeleireiro, vagabundo, todo descabelado, ó, ó Ronaldo O Ronaldo Camisa bem de branca Oooooooow Tamo junto, carai E aí, carai Beleza E aí, essas drogas Uooooow Peixou aqui, peixaram curiosos aqui, ó Peixou bonito, hein, peixou bonito Peixou bonito